Começando com o Cássio e o Everton, vamos pensar entrando em campo hoje, vamos pensar assim, para o jogo de hoje, o pensamento é para o jogo de hoje, valeu Oliveira. Para o jogo de hoje, levando em consideração o que eles estavam fazendo antes da parada, ok? Porque é a única referência que a gente tem para o momento, eu não estou falando da história, na história o Cássio é mais goleiro para mim. Mas no momento, antes de parar o campeonato, o Everton para mim estava melhor. Então, voto para o Everton. André Henning. Eu acho que o momento do Everton provavelmente é melhor. Pau a pau, mas eu vou de Everton também. O Everton, 2x0, Mauro. Mas é o que temos, o momento há 120 dias atrás era melhor, é o que dá para fazer. Então, até a parada era o Everton. É, eu entendo. Talvez fosse até melhor. Vamos olhar o que são, o que foram os jogadores. Mas é muito difícil, né? Eu continuo imaginando que pegando... Daqui para frente, eu acho que o Everton vai ser mais goleiro do que o Cássio, tá? Daqui para frente. É, mas o Cássio tem mais história. É isso, né? Daqui para trás, eu não vou discutir. Para mim, o Cássio, acho que ninguém vai discutir. Mas daqui para frente, eu acho que na maioria das vezes que a gente vai fazer essa comparação um com o outro, talvez a gente fique no goleiro do Palmeiras, que é um baita de um goleiro também. Vamos avançar, então. Um voto para o Everton, né? Uma escolha para o Palmeiras, melhor dizendo. 1x0 para o Palmeiras. O Everton é o goleiro desse 11 contra 11 aqui. Deixa eu ver se a galera acompanhou os votos. Hoje o Everton mandou o Johnny Gui. O Doutor Manhattan fala. Hoje o Everton, carreira, não tem disputa. Yuri Márcio mandou o Cássio. A Elisângela Avelino mandou o Cássio. Mas a gente teve aqui mais gente votando o Everton. Já sei que batemos aqui os 6 mil likes. Dá já. Vamos vazar. Vamos mostrar o áudio vazado ontem na transmissão. 6.500 tem nude do Ale Oliveira. Fagner e Gabriel Menino. que quando joga na posição, joga bem, né, Mauro? Mas vai doer lá com o Fagner. Acho até que pode acabar ficando, viu? Claro, isso é ideia do Wanderlei. Não estou dizendo que ele vai forçar, mas é uma possibilidade até por tudo aquilo. Embora tenha ótimas opções. O próprio Ale falou um pouco do Marcos Rocha e do Mike. Mas ainda sou mais o Fagner. O Gabriel vai muito bem, tem essa coisa da dúvida. Mas até onde eu lembro, há 120 dias atrás, eu fico ainda com o Fagner. André. Fagner. Dois votos para o lateral da seleção na Copa de 18. Ali, Oliveira. É, mesmo o Fagner tendo vivido muitos melhores momentos do que antes da parada, mesmo assim ainda nós vamos de Itami Gretchen. É, então... Ai, meu Deus do céu. O Fagner recebendo aí os três votos. Duelo bom pra caramba agora, hein, bicho? Duelo bom pra caramba mesmo. Gil, representando o Corinthians. E Felipe Melo, representando o Palmeiras. Por enquanto, tá um a um. André Henning. É, eu acho o Felipe Melo promissor na zaga. Eu acho que o Lucha deu uma... De repente, ele deu uma prolongada na carreira competitiva do Felipe Melo com essa sacada. Essa sacada do Puffet Show. Aliás, eu coloquei melhores momentos nesse final de semana do Noir com o André Henning, com o professor Luxemburgo. Tá lá no canal do Esporteira da Tima. Legal, a gente relembrou aí o papo com ele. Sempre um papo muito legal. Mas ainda vamos de Gil, né? Então, André gostou da sacada do Vanderlei Luxemburgo, mas não... Ele teve várias dessas ao longo da carreira. Sacada, pô. Sacada é bom, né, Mauro? Sacada é genial, cara. Gil contra Felipe Melo, Mauro. Eu vou também no Gil, na mesma linha que falou o André. Talvez daqui a pouco possa até dar uma equilibrada, né? Mas são dois excelentes zagueiros agora, excelentes jogadores de nível de seleção brasileira. Mas eu vou com o Gil. Gil. Ali, o Felipe... Assim, o Gil é um baita de um zagueiro. O Felipe Melo, além de ser muito bom na marcação, a saída de bola com ele lá atrás fica muito qualificada, né? É, o Felipe é mais jogador, né? Tem um tanto mais recurso do que o Gil. Só que tá se adaptando à função. Ainda sofreu um pouco no começo, na pré-temporada principalmente. Mas ele quer estar no bolo, né? Ele quer estar entre os onze. E foi o jeito que o Lucha entendeu como o melhor pro Palmeiras e pra ele, né? Ele, no começo, ele não gostava, não. No começo, ele ficou bem bravo, assim. Mas, enfim, tá se adaptando à função. Você tá falando de um cara que tá se adaptando à função e um cara que conhece todos os caminhos. Chegou à seleção brasileira, né? É, mesmo o Felipe Melo sendo o mais jogador na posição, eu vou de Gil. Beleza, Gil ganhando essa aqui também. E foi todo mundo de Gil, tá? Alexandre Silva dizendo Gil, Marcos Vinícius mandou Gil, João Gabriel falou Gil, Rafael Santos falou Gil, Wallace Araújo falou Gil, Yuri Marcio falou Gil, Peixão da Vila falou Gil, Juliana Lopes falou Gil, Gil, Gil. E por aí vai, tá? Essa é a galera que tá com a gente. Gil, Gil, Gil. É, mandou Gil, Gil, Gil. O top dos top dos tops falou. Felipe Melo, mil vezes melhor, ou um milhão, sei lá quantos zeros ele colocou aqui, muito zero. É, vamos, ó, até aqui a gente só desbloqueou um conteúdo, que é o, vamos mostrar o que vazou ontem no áudio da transmissão do André Henning. O nude do Alê tá faltando 300 likes pra gente desbloquear. Eu não sei se a galera vai querer ou não vai querer. Mas, assim, só de repente... Vai ser agora, né? Será? Vai ser agora, vai. Ih, cara, ele até saiu, ele saiu, ele ficou brabinho, ele ficou brabinho e saiu? O que ele fez? Ele ficou brabinho e saiu... E eu agora fiquei em dois. É, cara, olha lá. O Alê ficou brabinho e saiu, que a galera não deu moral pra ele. Bota alguma imagem do Alê aí, alguma foto do Zizito. Bota o nude dele já. Já quer botar o nude dele? Bota o nude dele, se conseguir repassar o vídeo dele. Informação. Pois não. Fala, Mauro Betinho. Informação, tá, eu volto aí, porque agora que acabei de observar que deu um pau na minha bateria aqui, e vou ter que ir para o celular. Então, rapaz, cara... Não, não deu... Eu fico com você, a gente faz o mano a mano, Luizinho. É, cara, a situação aqui... Você está no ar com o Luiz Felipe Freitas, eu mostro. Isso. Vamos lá, exatamente. Olha, a gente está, então... Não deu pau nenhum na sua bateria, tá? Ela acabou. É assim que as baterias funcionam. Exatamente. Você carrega, usa, ela acaba. E agora, oficialmente, Mauro Betinho... Travou. Travou, porque como ele mesmo antecipou a internet do amigo, foi para o saco. Liga para o Cazé, bota o Cazé aí no lugar. Bota alguém no lugar dessas mulas aí, pô. Meu Deus do céu. O Ale fora, Mauro Betinho fora. A gente vai sobrevivendo aqui. Deixa eu ver o que a galera vai... Ó, já estou escutando alguém. Eu também. Eu. Ah, olha aí, Mauro. Está no celular. Mas é o seguinte, enquanto a gente está organizando aqui, o Mauro Betinho vai colocar a imagem dele já, já. A gente está organizando também o Alê Oliveira para voltar. Eu vou abrir aqui essa contigo, André, que é do Vitor Hugo com o Danilo Avelar. E aí a gente vai entrar em mais uma situação, né? Agora é o inverso. Agora o que está se adaptando está do lado alvinegro e o super adaptado está do lado alviverde. Também gostei dessa tentativa de adaptação do Danilo Avelar como zagueiro. Mas vou de Vitor Hugo ainda, claro. Vitor Hugo, Mauro. É, o Vitor Hugo é mais zagueiro, mais jogador. O Avelar é uma saída boa, até porque ele é muito bom no cabeceio, tanto ofensivo quanto defensivo. Mas Vitor Hugo muito mais eficiente, embora não guiesse jogando, mas muito por mérito do Felipe, não aguento. Mérito do Felipe, do Vitor Hugo. Vamos de Vitor Hugo. É, o Vitor Hugo ganhou dois votos. Então, assim, mesmo que o Alê quisesse votar no Avelar, não ia funcionar. Essa aqui não vai ter disputa. Mauro, eu estou muitíssimo bem impressionado, muitíssimo bem impressionado com o Matias Vinha. Eu confesso, né? As pessoas precisam entender, a gente estuda o máximo que a gente pode. A gente tem aqui as nossas obrigações de transmitir a Liga dos Campeões, as competições europeias, na sua maioria. Então, a gente se aprofunda muito no futebol europeu, se aprofunda muito no Campeonato Brasileiro, que a gente transmite também na TNT. E a gente não tem tempo para ver o Campeonato Uruguaio. A verdade é essa. O mundo, muitas vezes, não tem tempo para ver o Campeonato Uruguaio. Mas aí sai um cara de lá, com o melhor do campeonato, jogando na lateral esquerda, a gente já fica atento. Mas também não bota muita fé. Eu não botei muita fé. Eu estou impressionado com o Matias Vinha, que vai enfrentar aqui o garoto Carlos Augusto. Eu, assim, até por dever de ofício, como você disse, porque bons amigos, torcedores do Nacional e queridos colegas também, vinham falando bastante, e já desde o ano passado, antes dele se tornar o melhor jogador, eu fui dar uma olhada, eu falei, cara, fiquei muito impressionado até com a história dele, me falaram tal, coisas legais também fora de campo. E aí, quando pintou o interesse do Paulo, eu falei, pô, esse cara é o cara aí que os caras falaram. E esperava boas coisas, mas ele estava aportando, mais de 120 dias, coisas muito boas. E o Carlos, eu não acho mal o jogador, não, até pela opção de ser zagueiro também. Mas o Matias Vinha é de goleada. É, e eu não sei qual é o teto desse garoto, não, hein, desse Matias Vinha. Eu não consegui enxergar ainda. Eu acho que ele tem muita coisa para mostrar aqui. André Henning. É, ô Luiz, no jogo do Corinthians, que ele foi eliminado, foi contra o Guarani, né? Isso. Foi o Sid Clay na lateral, né, que estava mais... E aí o Carlos entrou no jogo. Ele entra no jogo e ele deu um outro... Ele deu uma outra forma de jogar para o Corinthians. Ele entrou muito bem na partida. Eu vou observar esse garoto com olhos atentos, olhos de línguas. Mas o Matias Vinha, ele é um cara diferente. Então, por enquanto, Matias Vinha. Beleza, fechamos aqui a linha de defesa com Everton no gol, Fagner, Gil, Vitor Hugo e Vinha. Até aqui, 3x2 para o Palmeiras. Chegamos numa zona sensível do campo, o meio campo ali. É, Mauro. André, a gente... Ah, ele voltou! Olha que delícia. Ele está de volta. Eles voltam com o fundo tudo desfocado. É, mas tudo bem. Não tem problema, não. O meu? É, querido. Não. O do Mauro também, mas... Ah, agora está bonitinho. Caiu meu Skype aqui, velho. Daí o cara pediu a senha. Não sei, é muita senha, cara. Eu vou falar uma coisa, meu. É senha do banco. É senha do Skype, do celular. Se fosse você, eu anotava tudo direitinho, mas... Passa aí para o pessoal nos implacáveis. Ok. Eu já tive um probleminha com a senha aí no banco. Mas o... É, e você, pelo visto, entrou com um outro que não é nem o teu. Ele sai entrando com qualquer uma, quer nem saber. Não sei. É, não sei a minha senha. Pera um pouquinho. Quem entrou foi o Piton. Desculpa. Foi o Lucas Piton que entrou. Você vê quanto tempo faz. Você vê quanto tempo faz, irmão. Eita, nós. Piton melhor que o Carlos. Melhor que o Carlos. Então, é. Então, eu peço desculpas aqui à comparação equivocada. Que eu fiz com... Nada tão pior quanto o vazamento do áudio ontem. Mas essa é uma outra história. Mas daqui a pouco... Eu quero ouvir o áudio. Você não ouviu ainda, Mauro? Está já... A galera já desbloqueou. Então, você vai se deliciar com esse áudio. Já conseguimos desbloquear. E a galera já conseguiu desbloquear também o soft porn do Alê Oliveira. Então, daqui a pouquinho, tem tudo isso aqui no programa. Alê, a gente passou por duas votações com o Vitor Hugo batendo o Avelar e o Vinha batendo o Carlos na lateral esquerda, tá? Então, a gente abre agora o meio campo. Tenho a impressão que você ia concordar com as duas vitórias. Seriam os meus votos. É. E vamos aqui para Gabriel e Bruno Henrique. Os dois volantes aí de Palmeiras e Corinthians. Pode abrir ali. O Bruno Henrique já jogou muito mais do que estava jogando antes da parada. Mas muito mais. Só que eu gosto mais desse tipo de meio campista, de volante, assim, que marca e joga, né? Me parece muito mais a do Bruno Henrique essa do que a do Gabriel. O Gabriel é muito mais um cara que funciona no momento defensivo do time. E por isso que eu vou votar no Bruno Henrique. É, e assim, só para responder, tem muita gente falando do Cid Clay, cara. É uma dúvida ainda do Tiago Nunes, mas quem parece estar à frente nesse momento é o Carlos Augusto. Que emagreceu, hein? O Cid Clay e o... Que emagreceu? O Cid Clay e o Fábio Assunção foram os únicos dois caras que eu conheço que melhoraram na quarentena, viu, cara? Você melhorou? 10 quilos. Melhorei, não. Eu desengordei 10 quilos. Melhorar, não melhorei, mas eu desengordei 10 quilos. Eu perdi 5 também, hein? Eu devo ter engordado um 6 fácil. O Luiz perdeu 5, mas já achou. É isso. Vou tomar a grinha ali, para com isso aí. Eu devo ter engordado um 6 fácil. Depois que eu baixei do 90, eu estou amarradão. Eu estou em outra categoria de peso, meu chato. Vai para o inferno, cara. Depois que eu baixei do 90, eu virei outra categoria de peso agora. Agora eu sou light heavyweight, my friend. Vai logo, animal. Segura a tua ondinha, irmão. Segura a tua ondinha. Não sabe nem que eu acendo o Skype. Não quer meter essa onda para cima de mim. Ninguém sabe acender o Skype. Um voto, então, para Bruno Henrique. Certo, Alê? André Henning. Então, cara. Eu acho que o Bruno Henrique jogou mais, sim. O Gabriel, ele vai sempre te entregar aquilo lá, né? O Bruno Henrique, ele não... Mas, pô, eu não tenho como votar no... Eu vou votar no Bruno Henrique, que eu conheço bom. Então, vou de Bruno Henrique. Bruno Henrique, 2x0, Mauro. Não é o melhor momento do Gabriel, não. É o melhor momento do Bruno Henrique. E não é essa também a... Muitas vezes, ah, mas qual é o melhor deles? Eu acho que tem o Bruno Henrique mais completo. Mas o Gabriel pode fazer outras funções. O próprio Botafogo, ele fazia. No Palmeiras e mais, no Corinthians, um pouco mais recuado. Eu acho muito bom jogador. Mas o melhor ainda é o Bruno Henrique. E nesse caso, de 120 dias atrás, a fase do Palmeiras era bem melhor do que a fase do Corinthians, né? Então, também por isso, pés, embora não fosse o melhor momento do Bruno Henrique. Eu ainda vou ficar com o Bruno Henrique e não com o Gabriel. Beleza, Bruno Henrique. E os três votos. Agora, se fosse pelo nome, aquela coisa que a gente sempre fala, que o nome, muitas vezes, pode definir. Se fosse pelo nome, o confronto que a gente vai botar agora estava definido. Mas a verdade é que o nome não conseguiu jogar. O cara de nome não conseguiu jogar bem ainda no Palmeiras, desde que chegou. E é o Ramírez, que tem uma oportunidade grande hoje, hein? E é um cara que eu falei na virada do ano. Olha, o Palmeiras já tem um reforço aí, que é o Ramírez. Porque ele não jogou esse ano. Ano que vem vai jogar, vai vir treinado, vai vir bem, vai se entrosar. E até agora, nada. Até agora, não teve. Ramírez contra Camacho, tocador de bola. André Henning. Mas o Ramírez deu uma pintazinha, assim, no... Não. De levinho, hein? Mas bem... Se deu... Se deu, vai... Se deu, esqueceu de avisar, né? Tem que estar muito esperto para ver se deu pinta mesmo ou se não deu. Eu não consegui perceber. Então, cara, mas aí você votar no Camacho também, com todo o carinho, todo o respeito, você fica ali no... Né... Eu ainda vou votar no que eu acho que pode sair se a gente espremer esse suco com bastante força. Então, vou de Ramírez. Um voto, hein? Um voto para o Ramírez. Eu vou na Lê Oliveira. Camacho e Ramírez. O Mauro vai definir essas aí. Eu acho. Carreira não dá nem para o começo, carreira não dá nem graça, mas eu acho que, embora o Vanderlei tenha insistido com o Ramírez, mesmo ele não estando bem, e era o que eu faria, porque ele está tentando esperar o jogador. Eu também. Ele não... O Ramírez não correspondeu. Pode ser que corresponda. Tomara até para o futebol, porque ele é um jogador... Se ele jogar o que a gente já viu de jogar, ele é diferente para o futebol brasileiro, não é para o Palmeiras. Só que ainda não aconteceu. Então, como eu estou fazendo esse critério aí do momento, como disse o Mauro aí, o momento de 120 dias atrás, eu vou de Camacho. Um a um, Mauro. Você define. Camacho. Porque não é o melhor Ramírez. Entendo completamente o que o Vanderlei está fazendo, ainda mais nas fragilidades de um campeonato estadual, qualquer que seja, uns mais, outros menos, prende isso de temporada que já foi, todo ano maluco e tal. E o Ramírez tem condição de fazer muita coisa, até pela compreensão dele. Pela seriedade profissional, pela qualidade. Desde que não se comparam, né? Mas o Ramírez ainda está levendo. E o Camacho, dentro das circunstâncias, nesse momento ruim, naquele momento ruim, há 120 dias no Corinthians, eu ainda vou ficar com o Camacho. Mas tem muita convicção também. É, Camacho. E eu, eu falei, igual o Luxemburgo, eu falava, vou tentar recuperar. A hora de testar, de fazer acontecer agora, né? É agora, dentro do contexto do campeonato estadual, né? Agora a gente já está no, agora, a gente está falando de reta decisiva estadual e campeonato brasileiro, menos de 20, menos de 30 dias. Então, talvez agora, eu olhasse para quem está realmente melhor e falasse, tá bom, Ramírez, recuperar vai ser de um outro jeito. Não vai ser mais jogando direto. Enfim, talvez. Vamos ver. E esse duelo agora? Esse duelo entre Luan e Lucas Lima, que a gente vai fazer agora? Esse aí é do... Puta, esses aí estão devendo mais que eu na praça, hein? E aí, Aleiton? Abre aí você, vai. Ah, dois caras com grande potencial, né? Dois caras com grande potencial. Confesso que o Lucas Lima, eu praticamente desisti, viu, cara? Porque o cara tem um ótimo salário, joga num ótimo time, não vou falar nem da estrutura do clube, porque todo mundo já conhece. Tem um ótimo time, tem potencial, mas não vai, cara. O Luan ainda você tem, embora você pode, com um pouquinho mais de rigor, falar que tem uns dois anos que ele não joga num grande nível. Embora antes ali dele se machucar no ano passado, nesse ano ele estava jogando melhorando. Então, cara, eu vou com a... Com momento nenhum, mas eu vou com o melhor que eu já vi do Luan. Melhor jogador da América, por exemplo. Um voto pro Luan, Mauro, que muita gente ficou empolgada, especialmente com a primeira participação do Luka, que foi lá na Flórida Cup. Faz muito tempo, mas eu ainda lembro que ele jogou bem, bateu o primeiro jogo de falta, né? Aquela galera falou, olha o Luan, o rei das entrelinhas do futebol brasileiro está de volta. Luan contra Lucas Lima, Mauro. É meio que você falou agora, muito também do que falou o Alei, provavelmente vai falar o André. Cara, duas... Não vou chegar a dizer decepção, mas se esperava mais dos dois, né? Mas aí, pelo benefício da dúvida do cara chegar agora, e ao mesmo tempo, com um certo contraste, pô, mas conversava bem melhor o Corinthians estava. Mas é esse, não é só o coletivo, é o individual. Vai, Luan. Vai, assim, mas também isso é a menor convicção. Luan. Tem os... Galera não perdoa ninguém, né, cara? O Johnny Gui fala assim, até os palmeirenses votam no Luan. O Vitor Jorge fala, nenhum. O Felipe Mendes manda Luan. Rafael Ferreira fala que é Luan fácil. O Yuri Márcio fala Luan. O José Neto fala o seguinte, eu escolho jogar com um a menos. E por aí vai. Eu não me via numa situação tão difícil desde a última eleição presidencial, viu? André Henning, Luan e Lucas Lima. Ou da próxima também, tanto faz. Ou de toda hora. É difícil, né? Essa dupla Lulu aí não é fácil. Mas eu ainda vou de Luan. Eu acho que o Luan, pelo menos, ele tem menos tempo de decepções pra cima da gente. O Lucas Lima já decepcionou mais. Então, o Luan... E tem aquela coisa, né? O Luan chegou agora também. É isso que o André falou. O Luan chegou agora. Então, tem tempo. Olha, existe essa dúvida acerca da participação do Rony no jogo? Como eu falei mais cedo. O Rony tá tentando efeito suspensivo. Ele tá punido pela FIFA. O Atlético Paranense, por exemplo, não pode contratar pela mesma punição. E o Palmeiras e o Rony estão tentando aí um efeito suspensivo. Pra que ele possa entrar em campo hoje. Mas, por enquanto, é Gustavo Scarpa, tá? Então, a gente tem um duelo ali pela beirada na direita. Do Gustavo Scarpa. Contra o Ramiro. Que vai pra, mais uma vez, jogar na posição em que ele melhor jogou. No Grêmio, que era aberto pela direita. Mauro Betting, Ramiro contra Gustavo Scarpa. É quase que o segundo episódio da série, começada com o Luan. E olha que eu gosto muito dos dois. Mas, até por gostar muito dos dois, os dois têm me decepcionado, né? O Ramiro teve alguns momentos de brilharé. É que faz muito tempo mesmo, né? Cara, tá dando Corinthians até agora, né? No nosso 11 contra 11. Mãe na mano. Estafeta contra Estafeta. Eu acho que tá igualzinho. Everton, Fagner, Gil. Vitor Hugo e Vinha. Bruno Henrique, Camacho, Luan. 4x4. 4x4, tá. Não, eu vou votar no... Tá difícil também, velho. Mereza aquela coisa que a gente tem falado. Ah, vai no teu tempo, irmão. Vai no teu tempo. É tranquilo aí pra gente. Já tá bom. Vem o tubarão de sete cabeças. Vem todo mundo aí e come nós. Obrigado, senador Suplicy. Cara, vai Scarpa. Mas isso é a menor convicção também. Primeiro, eu tô tentando lembrar. Não consigo lembrar o que aconteceu há 120 dias. Mal lembro das escalações de elencos de Corinthians e Palmeiras. Mas eu ainda vou um pouco mais com Scarpa, tá? Não sei se tem minha convicção. É, um voto pro Scarpa. André Henning. Joga a camisa pra cima. Quem pegar, leva, irmão. Então bota no Ramiro que o alheio resolve. Ramiro. Boa, boa, boa. Assim que a gente gosta. Você não tem personalidade não, irmão? Não. Você não tem personalidade? Não. Dois caras que eu contrataria quando foram contratados. Dois caras que eu contrataria. Pelo que eles jogaram no Fluminense e no Grêmio. Mas que não conseguiram desempenhar nos seus clubes. Como o Ramiro até teve ali um pouquinho. O Gustavo Scarpa também, quando teve alguns momentos no Palmeiras. Acho até contra o São Paulo que ele jogou bem. Como eu não consigo ver nenhum melhor que o outro antes da parada. Eu vou na qualidade técnica que é maior do Scarpa. Isso aí eu tenho condição. O Scarpa tem mais condição técnica. Eu acho que ele não tá jogando mais que o Ramiro. Mas por esse critério eu vou no Scarpa. Beleza. Então o Gustavo Scarpa levando essa daí. O Palmeiras passando a frente. Agora o Palmeiras não larga mais. Agora o Palmeiras não larga mais. Tre Hennig. Everaldo contra o Willian. Quer votar? Ah, cara. Não precisa, né? Ainda não. Vamos lá. Quem sabe um dia. É. Não vai ter como, né, Mauro? Melhor jogador até a parada do Palmeiras. Talvez fosse o Willian, né? Fosse o Willian. E o Willian, de novo, além de ser uma pessoa querida. Mas não é essa questão aqui, né? O miscongeniality, né? A votação. O Willian dos poucos na história desses 103 anos de derby. Que ele é respeitadíssimo. Por exemplo, muito querido. Tanto no Corinthians quanto no Palmeiras. Merecidamente. Willian. Valeu. Mó custo-benefício aí da história recente do Palmeiras. Não é dúvida. Willian. Everaldo Bom é o nosso querido cabeça grávida. Como é que ele fica num quadro assim? Não cabe, né? Ele é o estuprador de fone. Isso aqui. Ele... Meu Deus do céu. Isso aqui ele destruiu. Ele já chega alargando o fone. Ele já chega a pé de um extensor aqui. Bom, os caras do Sport TV pra fazer um fone pra ele. Juro, isso aí é verdade. Todo mundo sabe. Tiveram como molde o planetário ali no Parque do Mirapuera, cara. Não, do meu planeta. Pelo amor de Deus. Grande Everaldo. Esse é bom. Todo mundo sabe. Esse é bom, né? Esse é bom. Todo mundo sabe é fantástico. Olha, aí a gente vai fechar com o Luiz Adriano e Boazelli. Ainda não é o Jô, o centroavante do Corinthians. A gente já explicou isso. Ele tá ainda nesse embrólio com o time japonês. E fica o duelo contra o Luiz Adriano. Olha, Oliveira. O Luiz Adriano, ele tá no meu bonde aí, né? Dos solteiros. Não sei se você tá sabendo. O prejuízo dele é muito maior. É disso? Opa. Tá na pista aí. É. Ele tem... O prejuízo dele é muito maior em todas as áreas. É. Mas, enfim... É. E Luiz Adriano. Luiz Adriano joga muita bola. Embora o Boazelli tenha crescido de produção, pra mim, aí, tecnicamente, o Luiz Adriano tem vantagem. Rapaz, essa notícia deixou todo mundo abalado, hein, ali, Oliveira? Deixou todo mundo abalado. Luiz Adriano, um voto, tá? André Henning. Então, cara, eu vou te falar que na época que o Boazelli foi contratado, eu fui um dos críticos, pelo preço, pela grana envolvida, e confesso que tô bem surpreso com ele. Mas é o Luiz Adriano, ainda. Luiz Adriano, 2x0. Ô, Luiz, só pra te dar uma coisa aqui, orientação mesmo, pra quem está trabalhando na mídia há muito tempo aí, muitas plataformas e tal, depois do meio-dia, não adianta você insistir com o André Henning. Tá bom. Não adianta, não adianta que ele não vai. Você quer que eu fale o quê mais? Mas não é isso, cara. Falei do Boazelli, falei que ele foi contratado. Cuida da sua vida, Luiz Adriano. Não foi uma crítica a você. Foi só um parselho pro pequenino Zeca, sentador, pra não mais insistir com ele. Põe uma placa, ele responde com placa. Não adianta você querer simpatia e argumentação. É, porque normalmente eles têm. Dessa cabeça de rolou. Porque depois do meio-dia, isso aí já tá em outra coisa do negócio. É, Mauro Betting e a Luiz Adriano, né? É, Luiz Adriano. Gosto muito, diferentemente do André, gosto bastante, respeito muito o Boazelli, mas... Não, mas diferentemente do André, não. Eu só fui contrário na época da contratação. Achava muita grana. E a gente sabe que o Corinthians não tem grana. Mas ele, pô, tá me surpreendendo positivamente. Não, não tem nada... Eu não respeito o André. O Boazelli eu respeito. Aí sim, aí é justo. E o cara é MD, né? Mauro Boazelli. Vamos ir, mas vamos ir Luiz Adriano. Luiz Adriano. Luiz Adriano. Então fechamos aqui a seleção 7x4. Tá o Everton, Fagner, Gil, Vitor Hugo e Vinha. Bruno Henrique, Camacho, Luan, Scarpa, William e Luiz Adriano. Assim fica o time ideal na combinação de Palmeiras e Corinthians. Jogo hoje na Arena do Timão.